Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Em Porto Alegre, o dia contra a reforma da Previdência começou às 5 da manhã no Monumento do Laçador, de onde os manifestantes saíram em marcha até o aeroporto Salgado Filho. Depois, eles realizaram um ato na frente da sede da Previdência Social, no centro da capital gaúcha. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Cartazes com o rosto dos nove deputados federais gaúchos que se manifestaram a favor da reforma da Previdência foram colocados no lixo como forma de protesto. Vamos começar com o Ronaldo Logueira aqui na esquerda. Lixo! Lixo! Agora nós vamos com o seu Morera. É lixo! Lixo! Agora nós vamos com o Joanes Martins. Lixo! Agora nós vamos com a Iena Crucios. Lixo! Lixo! Lugar de lixo é na lixeira! Esses mesmos rostos estavam nos milhares de panfletos que foram distribuídos durante o dia contra a reforma da Previdência em Porto Alegre. Denunciando esses deputados que estão votando junto com o Temer, contra os trabalhadores e trabalhadoras gaúchas, que estão votando a favor da reforma da Previdência. As pessoas estão recebendo muito bem esse material, porque ele é esclarecedor, nos pontos que o governo está dizendo que não vai haver nenhuma alteração e que há alteração. Então nós estamos esclarecendo a sociedade, aos trabalhadores e trabalhadoras, sobre o que significa essa reforma da Previdência. Até 18 de fevereiro, os cariocas podem conferir uma exposição diferente, com fotos produzidas por profissionais do sexo. A mostra revela a rotina e o olhar sobre a prostituição durante os mega-eventos realizados na cidade, em especial os Jogos Olímpicos de 2016. O período da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio, retratado pela ótica das profissionais do sexo. Esse é o tema da exposição O que você não vê? A prostituição por nós mesmas, que reúne fotografias produzidas por prostitutas de diferentes pontos da cidade. E, sobretudo, esse projeto surge para trazer as vozes das pessoas que, de fato, estão trabalhando na prostituição, para saber como que são as vidas delas, como que elas, de fato, vivem nesses mega-eventos, a visão num contradiscurso, esses pânicos morais, para mostrar que a prostituição é uma profissão como qualquer outra. E o Dia Nacional de Greve contra a Reforma da Previdência teve adesão de várias categorias. Os bancários, professores, comerciários, entre outros. Mesmo suspensa a votação da proposta em Brasília por causa da intervenção militar no Rio de Janeiro, o movimento não esvaziou. A reportagem é de Leandro Chaves. A segunda-feira amanheceu com muitos protestos na Grande São Paulo. Convocados pelas centrais sindicais, trabalhadores e trabalhadoras se uniram e aderiram à greve no Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência. Na região metropolitana, as cidades de Santo André, São Bernardo e Guarulhos ficaram sem ônibus pela manhã. Esse ato hoje, que ele mobiliza todo o Brasil, é para impedir a votação da Reforma da Previdência. Nós não queremos que esse texto sequer seja apreciado. E se for, ele tem que ser derrotado no Congresso. Então a importância desse dia de hoje, dessas mobilizações de hoje, é para dar esse recado para os deputados e para aqueles que estão cavalgando nesse golpe. Eles podem se preparar que o tombo deles também será grande. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.